Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Tá Na Indústria. A FIENG, o SESI e o SENAI realizaram aqui no Minas Centro, em Belo Horizonte, dois grandes eventos do setor produtivo. Entre 10 e 18 de abril, o Imersão Indústria e o Minas Trend impulsionaram a moda, o conhecimento e anteciparam tendências no mercado e no mundo dos negócios. O Imersão atraiu um público diverso e conectou oportunidades e desafios atuais e complexos. Foram mais de 3.400 inscritos que puderam acompanhar mais de 76 horas de conteúdos de palestras e painéis temáticos. Em destaque, temas como energia, inovação, tecnologia, meio ambiente, sustentabilidade, relações trabalhistas e eleições. Participaram do evento influenciadores, executivos e CEOs de grandes empresas, magistrados, parlamentares, especialistas e pesquisadores. Já o Minas Trend apresentou para lojistas de todo o Brasil as novidades da coleção Primavera-Verão de 2025. Um dos principais salões de negócios da indústria da moda na América Latina chegou à 31ª edição, trazendo o segmento Infanto Juvenil como uma das grandes novidades. Com a participação de mais de 120 marcas expositoras dos setores de vestuário, bolsas e calçados, lingerie, moda praia e sleepwear, o Minas Trend teve na programação desfiles, palestras, workshops e lives com especialistas e influenciadores. O Minas Trend e o Imersão Indústria foram realizados com o apoio de entidades e sindicatos e o patrocínio de grandes empresas. E uma delegação de 150 empresários de Minas Gerais está na Alemanha nesta semana para visitar a Feira de Hanover, o principal evento internacional de tecnologia da indústria. Além desse evento, a comitiva liderada pela FIENG participou de um fórum com empresários alemães. O presidente da FIENG, Flávio Roscoe, da Federação Gaúcha que representa as indústrias, Gilberto Petri, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Lima Leite e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também embarcaram para a Alemanha. A viagem tem como objetivo gerar negócios, fortalecer as relações bilaterais entre os dois países e impulsionar a internacionalização das empresas. A Federação das Indústrias tem feito investimentos significativos, mantendo a pegada de carbono de todos os segmentos industriais, que já tem os resultados extraordinários com alguns segmentos como o hoje, recado de carbono negativo ou neutro. E na área de interação, nós vamos ficar todos adquirindo um laboratório complexo, uma fábrica de índios, que começa a ir em operação no segundo semestre desse ano. Então nós temos aí um conjunto de oportunidades em Minas Gerais para a gestão do governo de Levantes. Por isso que essa delegação está aqui presente. Então o FIENG vai deixar a relação do Brasil e a Alemanha mais forte. Acompanhe o perfil do presidente Flávio Roscoe no Instagram e as redes sociais da FIENG e fique por dentro de tudo o que acontece na missão. E se você gostou desta edição do Tá Na Indústria, deixe o seu comentário aqui embaixo. Também nos acompanhe pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição. Um abraço e até a próxima.